Como ganhar dinheiro com o Google Maps? Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao vídeo. Pra você que não me conhece, eu me chamo Maicon. Neste canal, eu falo sobre marketing digital e como você pode fazer da internet a sua principal fonte de renda. Com toda a honestidade, aqui você vai encontrar conteúdo que vale a pena e que realmente funciona, sem mentiras. Se você está passando dificuldade, precisa pagar um aluguel, precisa ajudar a sua família, entendeu? E precisa fazer R$70,00 ao dia? Hoje eu vou mostrar essa possibilidade para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode trabalhar com o celular, com o computador, tanto faz. E não importa se você tem ou não tem experiência, entendeu? É bastante simples, você não vai encontrar dificuldade. Eu tenho plena certeza disso. Se você ficar até o final deste vídeo, certamente você conseguirá fazer R$70,00 ao dia ao menos. Ou mais também, entendeu? Já vai deixando o like aí, porque esse conteúdo, pessoal, muitas pessoas cobram aí na internet, entendeu? Pra trazer esse tipo de conteúdo. Já vai deixando o seu like aí e já vai se inscrevendo aí no canal, tudo bem? Assim você contribui com o meu canal, né? Contribui comigo aí, para eu trazer mais conteúdos dessa ordem, entendeu? Para que você aí possa ganhar dinheiro de verdade aqui dentro da internet. Pessoal, há muitos meios de fazer dinheiro aqui na internet e eu vou trazer aqui pra vocês, entendeu? Este ano, eu prometo aí que eu vou trazer diversos meios que você pode fazer aí uma renda extra ou a sua fonte principal aqui na internet, entendeu? Fazer aí da internet a sua fonte de renda principal. Muitas pessoas ganham dinheiro e o que eu vou mostrar aqui, pessoal, funciona. Há pessoas aí que já aplicaram, entendeu? E esse tipo de conteúdo é um conteúdo que muitas vezes é pago, pessoal. Muitas poucas pessoas aí trazem esse tipo de conteúdo, eles cobram, entendeu? E eu vou passar aqui pra você. Vem comigo, vamos lá. Vamos aqui na tela do meu computador que eu vou mostrar o passo a passo a você, tudo bem? Bora lá, então. Ó, pessoal, já estou aqui com o meu Google aberto, entendeu? Você pode fazer desse método aqui a sua fonte de renda principal ou você pode ganhar R$ 70,00 ao dia com o que eu vou te mostrar aqui, entendeu? Basta você ter um celular, entendeu? Ou um computador. Simples assim, pessoal. Toda pessoa que executar isso aqui certamente vai colocar aí R$ 70,00 no bolso. Ou mais, se você se empenhar aqui com o que eu vou mostrar e aplicar aqui diversas vezes, diariamente, entendeu? Existem diversos meios, pessoal, de você fazer dinheiro aqui na internet, entendeu? Fazer dinheiro aqui na internet, pessoal, é simples, entendeu? Mas não é fácil. Quando alguém aí passar pra você quem é dinheiro fácil, afaste-se dessas pessoas. Essas pessoas são mentirosas, entendeu? Aqui é simples, mas não é dinheiro fácil, pessoal, entendeu? Ao meu ver, trabalhar como afiliado é a maneira mais correta, entendeu? Que eu acho mais fácil e rápido. Porque você não precisa ter o produto em mãos, entendeu? Você só vai ter o trabalho de divulgar esse produto. Você vai pegar um produto aí nas plataformas, entendeu? E vai apenas divulgar esse produto. A entrega, a responsabilidade aí de garantia é tudo com o produtor, entendeu? É simples, mas não é fácil, viu? E muitas pessoas mentem aí na internet. Bastante cuidado. E o que eu vou mostrar aqui, não tem nenhuma ligação com o afiliado, entendeu? Apenas você ter no seu computador ou o seu celular. Qualquer pessoa consegue executar isso aqui, entendeu? Vamos lá. Sem enrolação, vamos aqui comigo. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, aqui no Google, né? Você vai digitar aqui, por exemplo... Você vai oferecer seu serviço, entendeu? Você vai só atualizar os cadastros aqui. Vou digitar aqui, é, materiais de construção. Você pode fazer com qualquer coisa, entendeu? Uma cidade de construção em Curitiba, que é a minha cidade. Vou digitar aqui, ó. Daí aqui, ó, vai ter, ó, vai aparecer diversos, ó. Tá vendo aqui, pessoal? A quantidade de estabelecimentos aqui, ó, de materiais de construção. Aí você vai procurar os cadastros que estão aqui desatualizados, entendeu? Todos os cadastros que estão aqui, alguns estão desatualizados. Você vai oferecer o seu serviço. Você vai entrar em contato aí com o proprietário e vai atualizar esse cadastro. Bastante simples, pessoal. Aqui na internet, pessoal, você tem que se dedicar, entendeu? Tem que ter empenho. Se você tiver preguiça, você não ganha dinheiro, entendeu? Não faz dinheiro aqui na internet. Ó, aqui, ó. Vamos pegar um aqui, quer ver? Pra exibir aqui pra vocês. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui ainda tem diversas fotos, ó. Tem uns que não tem aí, entendeu? Ó. Vamos ver um aqui que tem poucas fotos, tá? Um pouco desatualizado. Ó, esse aqui ainda tá atualizado, ó. Tá vendo? Os cadastros estão atualizados. Os cadastros que estiverem desatualizados aqui, você vai oferecer seu serviço, entendeu? Vamos ver. Esse aqui é o material de construção, Curitiba. Ó, esse aqui ainda tem bastante, ó. Alguns aqui já estão bastante atualizados, ó. Mas você pode fazer isso com outros comércios, sabe? Não é só materiais de construção. Pode fazer com auto-peças. Em Curitiba tem muita coisa, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui você pode adicionar também, pessoal. Pra criar mais uma renda extra aí, adicionar um website. Com cinco minutos aí por dia, você consegue criar um website, entendeu? Mas aqui vamos dar prioridade aqui em atualizar cadastros. Vamos ver aqui. Pegar um aqui pra você. Pra vocês. Pegar um aqui que não esteja posicionado. Ó, supra-forros. Poderia ser isso aqui, ó. Tá anúncio aqui. Mas esse aqui acho que ele tá fazendo anúncio. Esse aqui tá fazendo anúncio. Tem muita coisa aqui, quer ver? Muito comércio, né, pessoal? Ou você pode fazer também. Você pode ir aqui, eu posso ir aqui em cima. Você pode ir ao lado da sua casa, onde você estiver. E atualizar o cadastro da pessoa. Vou tirar umas fotos aqui e tal. Tô cobrando 70 reais, eu vou atualizar e posicionar você no Google. Você já faz 70 reais por dia, entendeu? Agora se você for em mais comércio, você faz mais. Você cobrar... É pegar dois comércios ao dia, você vai fazer 140 reais ao dia, entendeu? Maneiras aqui na internet de fazer dinheiro é o que não falta, pessoal. Vamos pegar aqui um cadastro. Ó, material de construção. Ó, esse aqui, ó. Desatualizado. Ó, só tem uma foto. Material de construção. Compras na loja de entrega. Loja de materiais de construção no Paraná. Ó, como é que tá bastante desatualizado aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Ó, não tem número de telefone. Esse aqui seria bom, ó. Ó. Material de construção. Ó, olha essa foto aqui, pessoal. Tá vendo? Aqui você já poderia atualizar. Pegando como exemplo isso aqui, ó. Você vem aqui, adicionar número de telefone, adicionar website, entendeu? Sugerir uma alteração aqui, ó. É proprietário dessa empresa. Aqui você vai atualizar tudo, entendeu? Info, material de construção aqui, ó. Ó, esse aqui não tem nem... Ó, esse aqui só tem uma foto. Tá vendo, pessoal? Ó, tem até comentários aqui, ó. Pessoal, tá vendo? Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Sugerir uma alteração. Clica aqui, né? Alterar o nome ou outros detalhes, ó. Tá vendo? Você clica aqui, ó. Detalhes do lugar, ó. Você vai aqui, ó. Entrar em contato aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Você vai entrar em contato com o proprietário e vai oferecer o seu serviço. Ó, eu verifiquei aqui. Você vai mandar isso aqui pra ele, ó. Eu verifiquei aqui que o seu cadastro não está atualizado aqui no Google. Dessa forma, você está perdendo bastante clientes. Bastante, aí, oportunidade de o cliente, aí, encontrar a sua loja, entendeu? Eu estou oferecendo aqui pra você atualizar o seu cadastro. Eu posso atualizar aqui, colocar mais fotos. Você pode até se dirigir ao local, tirar fotos para o proprietário, entendeu? E atualizar aqui no Google. Dessa forma, você vai conseguir fazer aí os seus R$70,00 ao dia. Qualquer pessoa consegue executar isso aqui. Aí, você entra em contato com ele, vai, você dirige até a loja. Se for próximo da sua casa, melhor ainda, entendeu? Vai lá, tira fotos, tudo bonitinha. E atualiza aqui, pessoal. E caso ele queira um site, você vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai adicionar um site. Você pode criar um site. Você consegue criar um site aqui, honestamente, pessoal, em meia hora. Aqui dentro da internet. Em meia hora, você cria um site. Aí, você pode oferecer um site pra ele por R$300,00, R$400,00, entendeu? E fazer aí R$500,00 ao dia. Entende? É bem simples criar site aqui, pessoal, na internet. Não é difícil. É só empenho e dedicação. Tudo aqui é empenho e dedicação. Não é dinheiro fácil. Eu não estou te oferecendo dinheiro fácil, entendeu? Você vai entrar em contato com a pessoa. Vai oferecer o seu trabalho. É isso, pessoal. Entendeu? Aqui você, ó, pode atualizar tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó, data de abertura. Aqui você vai atualizar tudo, entendeu? Pro proprietário aí, ó. Mesa, ó. Quando esse lugar for inaugurado. Tudo aqui, ó. Você só vai alterar os cadastros. Qualquer pessoa consegue alterar, entendeu? Sempre vai ter o contato aqui da pessoa, entendeu? E você vai ter o contato da pessoa. Aqui já tem o contato do telefone. Se não tiver o telefone, vai ter o e-mail. Entendeu? Esse aqui é aqui no boqueirão ali, ó. Ó, daí aqui você altera a foto. Porque essa foto, ó. Fota ridícula, né, pessoal? Então, altera tudo aqui. Deixa tudo bonitinho, entendeu? Você pode até fazer no Canva aí. Arrumar as fotos aí no Canva. Tudo certinho. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? E entrar em contato com o proprietário aí. Você até consegue fazer outros serviços aí. Prestar outros serviços pro cliente. Você pode prestar o serviço daí do quê? Oferecer social media pra cuidar da mídia dele. Oferecer pra cuidar do site dele, entendeu? Dessa forma, você consegue fazer mais de R$70,00 ao dia. Muitas pessoas aqui na internet, pessoal, acham que é dinheiro fácil, entendeu? Não é fácil, pessoal. Mas é simples, entendeu? Não é dinheiro fácil. Mas é simples. Qualquer pessoa consegue executar. Essa oportunidade que eu desejava mostrar a vocês. Espero que vocês venham agarrar essa oportunidade aí. Abraçar mesmo essa oportunidade. Não deixa escapar, entendeu? É só executar aqui o passo a passo que eu mostrei pra vocês. Vir aqui, atualizar os cadastros, entendeu? Entrar em contato com as pessoas. Oferecer o seu serviço, entendeu? E não deixar de executar, pessoal. Se você assistir esse vídeo e não executá-lo, certamente não vai acontecer nada, entendeu? Sua vida continuará na mesma. Você precisa pagar uma conta aí. Tá precisando ajudar sua família. Tá precisando ir no mercado comprar alguma coisa. Este vídeo aqui vai te ajudar. Vai contribuir se você executá-lo. Entendeu? É só atualizar cadastro. Essa aqui é uma oportunidade que você pode adaptar pra sua realidade. Você pode oferecer outros serviços pras pessoas, entendeu? Ir aqui no comércio, aqui ao lado de casa, ao lado da sua casa. E oferecer o seu serviço. Ó, vou atualizar, vou posicionar você no Google ali. Entendeu? Se você trabalha com o Google Ads, você pode trabalhar como gestor de tráfego também. Gestor de tráfego, pessoal, é uma habilidade que você pode desenvolver. Entendeu? Essa é a habilidade aí, rápida de desenvolver também. Entendeu? Aqui dentro do YouTube aqui mesmo, há vídeos aqui gratuitos, aulas gratuitas aqui de como ser gestor de tráfego. Entendeu? Não ganha dinheiro na internet quem não quer, quem é preguiçoso. Entendeu? E é isso, pessoal. Se inscreve aí no canal, por favor. Deixa seu like aí. E nos vemos no próximo vídeo. Execute tudo que eu passei aqui pra vocês, tá bom? E deixa o like aqui, ó. Deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Eu vou trazer muito conteúdo aqui de como você fazer dinheiro aqui dentro da internet, tá bom? Deus abençoe a sua existência. Tchau. Até o próximo vídeo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí